Isa Pesci no Team Team totalmente conectado Ainda agora, um lugar bem legal Que eu vou dar várias dicas pra vocês Mas o grupo não para, gente Aqui Agora vai dar o horário do almoço Os meninos tudo mandando as comidas, as refeições Porque eu gosto de estar de olho em tudo E o grupo do Team É só quem faz parte do Team Que participa desse grupo Inclusive se você quer participar Se você quer ter a consultoria Toda a assessoria do Team Isa Pesci Clica no link aqui embaixo Que você vai participar e já entra nesse grupo aqui também E lá a gente compartilha além dos pratos As refeições, dicas Dia a dia, uma motivando a outra Então é uma comunidade bem legal E agora, bora que já já a gente chega Acabei de chegar aqui na Swift Da Oscar Freire Porque hoje é dia de retirar meus pedidos Minhas proteínas E eu quero mostrar pra vocês Quais são as minhas escolhas Da dica pra vocês também E eu vou fazer isso aqui hoje Mostrando pra vocês Mostrar o que eu vou pegar Vai ter até uma surpresa Que não vai ficar Meu Deus, Isa vai pegar isso Sim, eu vou pegar E vou mostrar pra vocês Que dá pra adaptar Dá pra usar às vezes sim E bora lá que eu vou mostrar Gente, tem uma variedade enorme De produtos aqui da Swift E além de ser meu patrocinador Eu confio muito no produto Porque eu já usava antes De ser patrocinada por eles Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Fazer um churrasco que enca... Gente, vocês não fazem ideia Do quanto as carnes são saborosas Eu tinha muito preconceito De comprar carne congelada No começo E aí eu comprava só carne Ah, filé mignon Comprar fresco Só que aí a primeira vez Que eu comprei congelado Foi o da Swift E o processo de congelamento deles É totalmente diferente Então quando você deixa de congelar Parece que é o produto que tá fresco Porque é ultra congelado Então ele não tem água No processo de congelamento É só o produto mesmo Então quando você descongela O frango, a carne A tilápia Não solta aquele monte de água E você consegue ter real noção Do peso ali também E deixa o produto ainda mais saboroso E aqui ó Pra parte de rascos Acho que eu vou até pegar umas carnes Pra você ver um churrasco aqui em casa Essa daqui é a minha listinha De produtos que eu vou pegar hoje Pra organizar Pra saber certinho o que eu vou pegar E aí eu penso né Em um mês assim O que eu vou usar Quanto mais ou menos eu uso de frango Tilápia, de carne De outras coisas diferentes também Então aqui eu coloco tudo na listinha As quantidades E vou pegando aqui E vocês vão acompanhando E aí eu vou mostrar pra vocês Tem vários tipos de corte De frango, de carne Eu vou mostrar as opções Que eu mais gosto de pegar Até pra variar também na dieta E o tipo de corte A variação do corte Também já muda ali o sabor Eu preparo Dá pra ter mais variações também Vamos começar com o frango Estamos aqui na parte de frango Acabei de ficar sabendo Que tem novas linhas aqui da Swift E essa daqui eu vou mostrar pra vocês Essa daqui é a linha Combo O que acontece Ela é mais em conta É uma linha mais em conta Porém mantendo a mesma qualidade O padrão Swift Que a gente já conhece Então aqui se vocês olharem Aqui por exemplo O contra filé está 42 E o da linha Combo está 34 Então você pega o quilo né E a qualidade mantém O processo de congelamento Também da Swift é padrão E pegar umas opções aqui De carne também Pra mostrar pra vocês E tem também A linha Gran Reserva Da Swift Que é a linha mais top E aí chegou a linha nova Que se chama A linha Ana Paula E essa linha é pra bater De frente com a Gran Reserva Também mantendo ali A mesma qualidade Porém Um preço mais em conta Então fica a dica Pra vocês Quando vocês vierem aqui na Swift Já economizar também Esse aqui gente Quando faz churrasco em casa O pessoal ama Então eu já vou levar um Porque como eu estou sempre Preparação Eu nunca posso provar Então agora eu vou levar um Porque eu vou poder provar também Bom Pronto Chegou a minha hora Fled feito A linha do campo também Nossa Caramba Eu coloquei sete Eu peguei só quatro Frango de ciado Gente Esse frango de ciado É maravilhoso Porque ele já vem pronto A única coisa que você tem que fazer É descongelar E aí Ele vem temperado também Mas os temperos são Sal, alho, cebola E aí você não precisa Adicionar mais sal É claro que a quantidade de sal Dele é um pouquinho mais alta Por já ter E aí você não precisa Adicionar mais Mas é prático Salva no dia a dia também E é muito saboroso Dá pra fazer várias receitinhas Práticas do dia a dia E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Essa aqui é carne moída light. Ela tem 25% menos soro de gordura. Gente, chegando Páscoa e vem ver toda a linha de opções. Todas as opções que tem a linha de peixes do mar, de frutas do mar da suíte. Para vocês usarem agora no domingo de Páscoa de vocês. Então aqui tem poça de bacalhau, salmão, meu preferido. Com certeza já vou pegar aqui o filé de salmão. Tem também... O salmão você pode comprar ele grande ou em porções. Aí tem atum, tem tilápia que eu vou pegar. Não falta também em casa. E uma novidade para vocês é que agora a suíte está parcelando em até 3 vezes. Então acima de R$ 230,00 está tendo agora esse parcelamento de até 3 vezes. Então vocês podem parcelar as compras aqui agora também. Bora pegar tilápia. Se eu não levar milho, minha mãe está ficando em casa, né? Para me ajudar agora esses dias. E a pessoa que ama milho. Se eu não levar esses milho da suíte, eu não entro na minha casa. Então aí, além de carne, peixe, frango, é legumes, frutas que eu vou pegar aqui agora também. E, gente, agora vocês não vão pensar que esse canal continua sendo da Isa, mas eu vou pegar umas coisas diferentes. Aqui, ó, tem pizza. Vamos pegar uma pizza. Qual pizza que eu coloquei aqui? De moçarela. Para o dia de refeição livre, eu já vou ter minha pizza em casa e eu sei que é de qualidade. Então, bora pegar uma pizza aqui. O que mais? Acho que todo mundo da suíte vai ficar assim, ó, cheia, pegando pizza. Hambúrguer. Pão australiano. Pão francês de hambúrguer. Pão rústico, né? Aí pão francês normal. E o pão integral. Depois pôr em casa. Acho que eu nunca vi tanto pão na minha vida, né? No meu carrinho. Pão de queijo gourmet. Por que eu tô pegando esse pão de hambúrguer? Essas coisas. Porque quando eu quiser fazer a refeição livre, eu faço a minha refeição em casa mesmo. Então, aqui tem o pão francês. E até uma dúvida que eu não tenho, né? Quando vai comer pão na dieta. Claro que não é uma coisa que eu como no dia a dia, nem nada. Mas, muitas pessoas perguntam, ah, eu vou comprar um pão, não sei o que, não sei o que. Gente, o pão francês é o que menos tem ingredientes. Menos tem conservantes. Então, vai ser uma boa escolha pra você fazer na sua dieta quando você quiser comer um pão. Porque a maioria desses pães que a gente vai comprar em mercado, tem muitos conservantes, muitos ingredientes. Você vai ver uma lista enorme. Se você pega o pão francês, tem pouquíssimos ingredientes. Você vê até pela durabilidade. Você vai comprar um pão, aquele de pacote, eles duram meses lá na prateleira. Agora, um pão francês, quanto tempo ele dura? Então, esse daqui, o legal também é que esse daqui você termina de assar ele em casa. Então, tem cheirinho de pão feito na hora. E aí, quando eu quiser fazer a minha refeição livre, eu já tenho o pão. E agora, eu vou pegar o hambúrguer. Caraca, olha isso aqui. Eu pensei que eu vou pegar a noite. Seria assim, é demais. Vou pegar um hambúrguer de carne bovina. Estou estranhando essa lista, né? Mas minha mãe está fazendo companhia em casa. E minha mãe, ela come coisa normal. E pensa, eu só que ama batata frita. Então, se eu não levar a batata, eu também não entro em casa, né? Fazer batata. Batata com o que? Batata. Eu gosto muito dessa misturinha aqui, que é a mistura para o suco verde pronta já. Então, tem couve, gengibre, abacaxi. E aí, você só bate e já faz seu suco verde para amanhã. Vou pegar o feijão. Eu vou mostrar para vocês qual é o doce favorito da vida. Eu não sou muito por doce, mas um doce, que é o meu doce favorito, é brownie. Eu vou levar um para provar. Três, quatro, três. Tchau. Tchau! 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 Música Bom pessoal, aqui estão todos os produtos que eu peguei na Switch Como vocês viram, tem muita variedade Eu não sabia que a Switch tinha tudo isso Pensava antigamente que era só as carnes mesmo Mas eles tem tudo Então se você precisa de legumes, frutas E a qualidade é muito boa E eu vou deixar a lista de tudo que eu peguei Aqui pra vocês Aqui também pra vocês verem Se vocês tiverem dúvidas Às vezes quando for numa loja da Switch Você já sabe o que pegar E praticamente Tem bastante coisa que eu sempre pego aqui as proteínas Mas dessa vez teve umas coisas diferentes Eu acho que o pessoal lá da loja até falou Ué, a Lisa pegando tanto pão, pizza, hambúrguer Mas é porque também como minha mãe tá aqui Então eu gosto também de receber gente em casa Porque senão a pessoa vai chegar aqui e só vai comer frango e peixe Então até pra ter outras coisas diferentes também Essas refeições prontas também são bem legais Tipo, minha mãe ama estrogonofe Então aqui eu já pego É o estrogonofe, aí tem feijão Então é só você descongelar no micro-ondas E o legal é que descongela mesmo na bacinha Que ela é própria pra isso E depois pode até reutilizar Tipo assim, aqui cabe uma marmita Certinha depois Mas fica a dica pra vocês Compartilhar Porque eu gosto sempre de compartilhar Essas coisas Tipo, dica Você saber o que comprar Onde comprar E coisa com qualidade também Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E agora eu vou preparar um almoço Porque eu tô morrendo de fome E agora eu vou preparar um almoço